Tem gente ainda preocupado, preocupadas com o carnaval, aí você observa que as nossas críticas no rádio e nas redes sociais tem fundamento, veja só as mudanças de comportamento, claro, para o lado bom. Representantes de blocos concordam com o cancelamento do carnaval de rua no Rio de Janeiro. Manchete, precisamos seguir a ciência. Exatamente. Hoje, terça-feira, 5 de janeiro de 2022. Estação Imprensa, o seu canal YouTube, transmissão em toda a rede, ligeirinho do rádio. O prefeito Eduardo Paes, do PSD, anunciou na última terça-feira, ontem. Aliás, eu estou falando que hoje é terça-feira, hoje é quarta, né? Ei, meu Deus, estou dormindo ainda. Então, ele anunciou que a cidade não terá desfiles de rua pelo segundo ano seguido, né? Por conta da pandemia. Blocos estão liberados para organizarem eventos em local controlado com a exigência de comprovação de vacina por parte dos foliões. Isso é a consciência de um político, né? Então, parabéns a, pelo menos no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes tomou ciência de que tem que ter consciência política também, já que eles não têm consciência do que produção. Consciência igual as pessoas pensam de outra forma, né? Bom, representantes de blocos tradicionais do Rio de Janeiro concordaram com a decisão da prefeitura de cancelar o carnaval de rua na cidade pelo segundo ano, seguido por conta da pandemia da Covid, infelizmente. A gente está observando aí, né? O anúncio do cancelamento da festa popular foi feito ontem pelo prefeito Eduardo Paes, durante uma transmissão na internet. Paes explicou que a natureza do carnaval de rua impede a fiscalização dos frequentadores em relação à vacinação e testagem para a Covid. Por esse motivo, a manutenção dos desfiles seria um risco de proliferação do vírus, que sirva como exemplo para outros prefeitos, outros não, todos eles, de todo o Brasil. Segundo Eduardo Paes, o carnaval de rua, por sua natureza e pelo aspecto democrático que tem, ele gera impossibilidade de exercer qualquer tipo de fiscalização, e é uma verdade, tendo em vista os dados epidemiológicos que a gente tem, e provavelmente nós teremos daqui para frente. Me chamou a atenção que seria muito difícil tomar uma decisão agora. Dificilmente a gente conseguiria fazer. Antes tarde do que nunca, né? O pronunciamento sobre o cancelamento do carnaval de rua, no Rio, foi comunicado aos principais representantes e blocos da cidade durante o encontro na sede da prefeitura, no centro do Rio. Presente na reunião, Rita Fernandes, presidente da associação independente dos blocos da Zona Sul, Santa Tereza e centro da cidade, de São Sebastião Sebastiana, concordou com a decisão do prefeito. Para ela, os blocos precisam obedecer as decisões, não é isso? dos especialistas. Parabéns, viu? Rita Fernandes, presidente da associação independente dos blocos da Zona Sul. E ela completa aqui, ó, diante do quadro de risco sanitário, a gente acata a decisão do prefeito. Com muita tristeza, é claro, a gente não vai fazer o carnaval desse ano, disse Rita, mas tem que cuidar das vidas, né? A gente recebeu a notícia com muita tristeza, mas imaginando que isso poderia acontecer. Precisamos seguir a ciência. Se a ciência diz que não pode, não somos nós que vamos fazer diferente. Houve concordância de todos os blocos e ligas que estavam representadas ali. O prefeito disse que o quadro é de muita instabilidade e que a situação de hoje não dá para fazer. E não tem como arrastar mais essa decisão. Então foi melhor a gente recuar. Exatamente. Ponderou a presidente da Sebastiana. Representando blocos tradicionais como o cordão do bola preta, a orquestra voadora, o céu na terra, entre outros. Rodrigo Rezende, presidente da Liga Amigos do Zé Pereira, acredita que a decisão foi acertada. Diz ele, o carnaval de rua é a festa da vida. Se por conta do carnaval uma vida for perdida, a festa já não valeu a pena. Parabéns, hein? A gente não pode arriscar. A decisão foi acertada. Comentou Rodrigo Rezende. Parabéns, Rodrigo Rezende. O presidente da Liga Amigos do Zé Pereira ainda falou sobre a tristeza de quem vive o dia a dia dos blocos por ter mais um ano sem carnaval. Para a gente era um momento muito aguardado. É uma tristeza muito grande. Mas já estávamos esperando por isso. Mas que é triste é. O que resta agora é avisar as pessoas, pedir para que todos não saiam de casa. Principalmente se a taxa de contágio ou de contágios estiver alta. Vamos esperar mais um pouco, lamentou Rodrigo Rezende. Bom, apesar do cancelamento dos desfiles de rua do Rio de Janeiro, a prefeitura vai autorizar os eventos onde se possa ter um controle da entrada de público. Segundo o prefeito ainda, os organizadores deverão exigir o comprovante de vacinação de todos os frequentadores desses eventos. Sendo assim, bailes de carnaval serão permitidos. Ainda durante a reunião com os representantes de blocos, Eduardo Paes disse que propôs a organização de eventos ao longo de fevereiro de graça, com os principais blocos em três lugares da cidade onde pudesse haver controle, como o Parque Olímpico e o Parque de Madureira. Por exemplo, o prefeito disse ainda que a proposta não foi bem aceita porque os blocos têm uma relação com seus bairros e regiões, entre outras razões. Então, olha, uma sugestão aqui do Ligerinho do Rádio. Esquece. Esquece. Como disse aqui, né? Um dos representantes? O carnaval representa vida. E se nós perdemos uma vida, já não é obviamente necessário ter o carnaval. Então vamos entender, pessoal. Assim como nós fizemos no ano passado, a vida sempre, 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 sempre. Números. Uma vida vale tudo. Canal Estação Imprensa no YouTube. Acessa. Se gostar, inscreva-se. Valorize. Colabore. A notícia. Sem placa. De nada. Estação Imprensa. O shopping da notícia.